No ontem, como que tá a situação? Já tá bem? Vai jogar? Já, já me recuperei bem. Tava me poupando no treinamento, uma dorzinha que me incomodava no doutor, mas nada demais, só pra precaver mesmo. Mas hoje foi tranquilo durante o treinamento ali, não tive nenhum problema. Ô Renan, time muito mudado, né? Coletivo de quinta-feira, o Dorival fez sete mudanças. E, claro, ainda não oficializou a formação da equipe, mas um time bem diferente do que vinha jogando. Até que ponto isso pode prejudicar a atuação do time domingo? Não, acho que pelo contrário, acho que é uma motivação pra quem não tava jogando, ter essa oportunidade. Tenho certeza que domingo vai ser um jogo pra que todos aí que estão tendo essa oportunidade possam mostrar o seu futebol. Acho que pelo contrário, acho que isso aí vai dar mais motivação pra eles aí que estão entrando. E tenho certeza que a gente vai fazer o possível pra fazer uma boa partida e ajudar também a quem tá chegando. Você tá de boa paz com o treinador, né? Porque ele mexe daqui, mexe dali, o Renan é intocável. Como é que você vê essa situação aí? Não, acho que não tem ninguém intocável. Acho que no treinamento, diante dos jogos, a gente vai ter que mostrar sempre. É, mas a confiança que ele tá me dando, tenho certeza que é pro meu crescimento, pra minha evolução aqui no Atlético. Então, procurar continuar trabalhando forte aí pra estar sempre segurando a vaga. Como vocês disseram aí, ele mexeu em sete posições, todo mundo tem condição de jogar de titular. Então, a cada dia aí tem que estar demonstrando pra ele. E no seu setor, uma forte alteração, né? Sai o Ricardinho, entra também o Toró com o Richarlison ali. Pra você, em específico, no meio campo, que vinha sendo o setor mais regular, que se mantinha em escalação. Como é que ficam essas mudanças, hein, Renan? É, a gente procurou nesses dois dias de treinamento aí, um entrosamento bem rápido. Nesse jogo, vou fazer o que o Ricardinho vier fazendo, né? Voltar um pouco mais, deixar o Wesley um pouco mais liberado ali pra chegar no ataque. Acho que não muda muita coisa, eu joguei assim no final do ano passado. Agora o Toró e o Richarlison são jogadores de qualidade, tenho certeza que rapidamente ali vão estar entrosados. E tenho certeza que não vai ter nenhuma dificuldade no jogo. Renan, o Atlético começou esse ano sendo bastante elogiado, não perdia, fez uma sequência muito boa. E bastaram duas partidas, né? Sem vitória, pras críticas aparecerem. Como é que vocês estão trabalhando com isso? E o que vocês estão vendo de verdade nessas críticas? É, quando tu tá ganhando, acho que os erros até se escondem um pouco, né? Mas sempre que a gente tava nas vitórias também, o Dorival tava sempre cobrando, queria uma melhor marcação, queria um ataque mais participativo, sempre tava cobrando. Só que como agora aconteceu as derrotas, aí isso vem um pouco mais forte pra gente, a cobrança é maior. Mas no dia a dia a gente vai se arrumando. O Dorival tem a consciência que a gente não conseguiu acertar ainda o nosso melhor futebol. A gente tá em evolução e ele todo dia fala isso pra gente. Então é procurar esse acerto o mais rápido possível, acerto na marcação. Principalmente ali começando pelo setor da frente, pra que quando chegar aqui na zaga tá mais fácil pra ele estar marcando. E o jogo que vocês têm uma grande oportunidade pra tirar essa má impressão, né? Um confronto tradicional com o Vila Nova e acima de tudo o Vila tá colado a dois pontos só do Atlético, né Renan? É um jogo que vai dar muita confiança pra gente durante o término do Campeonato Mineiro. O Vila tá brigando ali pela cabeça ali da classificação. Então é um jogo fundamental pra gente, um jogo de seis pontos, que quem ganhar praticamente garante a sua classificação. E esse jogo é fundamental. E ainda em cima disso, o Vila é o visitante mais indigesto, né? Não perdeu jogando fora de casa. Pois é, mais uma motivação pra gente aí. Tenho certeza que a equipe deles vai vir bastante forte pra esse jogo. A gente já vem preparando, sabendo das dificuldades que nós vamos ter. Mas a gente tem plena condição de chegar lá e fazer um bom jogo. Você comentou aí que agora vai jogar um pouco mais recuado, como era no passado. Você tem preferência pra jogar mais na... Sendo o quarto homem do meio ou sendo o terceiro? Não, não tenho preferência. Acho que das duas maneiras ali é questão de adaptação. Com quem estiver jogando também, como eu falei, o Ricardinho gosta muito de vir buscar o jogo, de armar o time. Então eu fico mais liberado pra chegar ao ataque. E agora com o Eze é o contrário. Ele gosta mais de estar chegando ali na frente pra jogar perto dos atacantes. Então eu vou fazer essa movimentação do Ricardinho, mas eu não tenho preferência. Renan, já foi até comentado aqui que o Atlético vem de uma derrota e de um empate. Contra o empate é lógico, né? Mais uma derrota, ninguém pensa em mais contra o Vila Nova. Ninguém pensa em uma derrota ou um empate. É a vitória que tá na cabeça de todo mundo buscar esse resultado. Com certeza, principalmente pelos nossos objetivos que vai com o Mineiro. Que é conseguir se classificar em primeiro pra ter vantagem. Nosso pensamento é um só, é chegar lá e vencer a equipe do Vila Nova. E principalmente pra tirar essa desconfiança. Bom dia. Essas mudanças aí que o Dorival fez no time, seis no total. Você acha que você atrapalha alguma coisa no treinamento? Vai pesar pro jogo de domingo? Bom, seis das gerações. Mas o time vem treinando. Claro que é diferente de jogo. Mas os jogadores se conhecem. Vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas eu creio que vai dar certo. O time logo. Acho que vai dar certo sim. E o Rico Dorival te manteve no time. Na empatinha sentiu muita vontade. Só que a bola não chegava direito. Não deu pra você fazer o seu jogo. Qual a expectativa agora pra essa partida de domingo com o Vila Nova? A expectativa de gols, né? A bola tá chegando. A bola tá tendo as oportunidades que eu mantive em empatia. E a vontade, a determinação, vai ter sempre. Agora tem a oportunidade de gol pra ter que fazer muito bem, né? Seis mudanças, mas você permanece. O Dorival já havia falado que você precisava de uma sequência de jogos. Enfim, teve oportunidades, mas um jogo aqui, outro ali, com o time misto. É a chance pra você, Ricardo? É verdade. Na segunda partida, consegui o time com o titular. Meu e o Valio Manteno. Pra mim, é um perpentíssimo. Eu não consegui ter essa sequência aqui na Clássica Lima. E se eu conseguir dar essa sequência aqui, vai ser tão bom tanto pra mim, pra estar adquirindo mais confiança. E pra Clássica, também, tenho certeza, vai ser muito bom. Você não vai ter um velocície no caso do Neto Borela, né? Vai ter o Jobson, que é bem de toque de bola, de velocidade, mas pelo meio. É verdade. O Borela é o jogador de mais explosão, né? Mas o Jobson também tem grande qualidade. É um jogador que movimenta bastante, tem muita opção. E eu acho que vai dar pra se entender legal. Acho que vai ser bom. Ele saindo mais pelas beiradas e ele centralizado. Acho que vai dar uma encaixadeira, gente, sim. Bom, lá. O que muda, o que muda, o que ele pediu pra ter esse entrosamento como dupla mesmo, pra tentar chegar com mais facilidade ao ataque? Bom, acho que não foi nem o desentrosamento da dupla. Eu acho que o time em todo, no ensino, foi muito bem. Nós não conseguimos acertar os passes, não conseguimos ter uma transição de bola boa. E isso dificultou o ataque. A bola só chegava mais cara, chegava praticamente de costas pros atacantes. E isso dificultava bastante. Então, acho que o nosso maior erro foi não conseguir ter bolsas trocas de passe. E por isso que não chegou as bolas como a gente queria no ataque. O Dorival falou que eram muitas bolas retas pra você. Usou esse termo. Como é que é isso? Qual o tipo de bola que você prefere? Qual a sua característica pra receber a bola? O quanto isso interfere no seu rendimento em calo? Bom, esse tipo de bola reta que o Dorival quer dizer é uma bola que eu pego muito de costa. Mas longe do gol. O Dorival quer que eu jogue mais perto do gol. Não saia do... Jogue bico a bico de área. Não saia muito de perto do gol, né? Mas pra mim, tá recebendo essas bolas de costas, tem que estar encostando alguém de frente. Pra mim, não tá segurando tanto, porque ali é dois zagueiros e mais um volante que vem chegando pra fazer essa roubada de bola. Então, eu pegando essas bolas de costas, tem que estar chegando alguém de frente pra mim estar escorando e saindo pra uma possível tabela, uma penetração de um meia que possa pra gente surpreender. O Bueno, você foi escolhido pra substituir o Diego Tardelli, que era um ídolo da torcida, do jogador... Meu querido aqui no campo, do que ponto essa responsabilidade tá pesando, tá te atrapalhando dentro de campo? Não, isso realmente fica pra fora de campo, porque quando a gente entra dentro de campo, não lembra se tá substituindo um ou outro. Não é claro que o Diego Tardelli tem grande peso, era um ídolo da torcida, mas eu tenho que procurar esquecer, como eu falo, dentro de campo a gente não lembra se tá substituindo um ou outro. Procura fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então, você escolhido pra entrar no lugar dele, com 45 minutos de empatinho, você foi substituído pelo Dorival. Passou uma preocupação em sair tão cedo, ter pouca oportunidade, ou você ficou tranquilo sabendo que o Dorival ia te dar essa sequência? Não, depois do Dorival conversou comigo, eu disse realmente que foi por upção tática, as bolas estavam chegando realmente muito reta, muito sem a aproximação dos meios, e preferiu colocar dois minutos de velocidade, no caso, o Jobson. Realmente foi boa a substitução, teve rendimento, e eu fui por upção tática, fiquei tranquilo. E nesse treino, agora, depois da atividade, você foi treinar apenas com o Renan Ribeiro, o Tardelli era o batedor Ricardinho, você na segunda opção, se tiver no prédio domingo, é com você? Com certeza, se tiver dentro de campo, com certeza o Rupel era o batedor. Ricardo, te preocupa o fato das cobranças que vêm da torcida, o Dorival Júnior, outro dia mesmo, falou aqui, que as pessoas têm que entender que você foi campeão, você foi o artilheiro do Campeonato Paulista, você sabe fazer gols, mas isso não está acontecendo aqui no Atlético, isso te traz alguma preocupação, como é que você encara isso? Bom, como eu disse, antes eu não vinha tendo uma sequência de jogos, desde quando eu cheguei aqui no Atlético, eu não lembro de ter jogado duas ou três partidas consecutivas, sempre eu entrava, eu entrava 15 minutos, eu entrava uma partida, saia na outra, e não tive essa sequência. Em questão dos gols, eu creio que vai sair sim, principalmente, tendo, quando chegaram a ver com as laterais, o Herão, o Herão, o pessoal chega com muita facilidade no fundo, então, eu acho que vai ter sequência, no último jogo, eu não consegui executar, porque não tivemos uma boa partida, mas, os gols vão sair naturalmente, eu não tenho que estar preocupado com isso, é claro que pese um pouco, porque o atacante vive de gol, mas eu tenho que estar tranquilo, manter o fogo, que vai sair naturalmente. seis mudanças do time, não é muito não, vai ter um desentrosamento não? Tá certo, então vamos lá, eu acho que não são seis mudanças, duas obrigatoriamente, eu teria que fazê-las, e eu estou fazendo três ou quatro alterações, em função principalmente, daquilo que eu tenho visto nos jogos, e que eu já vinha conversando, há algum tempo, com os jogadores, então, não é do dia para a noite, não, não é por causa de um resultado, eu acho que a nossa sequência, ela tinha que ser um pouco melhor, muitas das vezes, eu falo com os atletas, que a mim, não representa muito, aquilo que tenha sido, o número de gols, de uma partida, mas muito, em cima do desempenho, às vezes, vitórias são mentirosas, e às vezes, derrotas, não são aquilo que se espelha, e que tenha acontecido, dentro de um campo de futebol, por isso, que a minha cobrança, é sempre um pouco diferente, daquilo que é visto, se de repente, nós temos aí, três vitórias, jogando abaixo da média, a mim não convence, e eu tenho que procurar soluções, e é isso que eu estou tentando fazer, eu estou buscando, não culpo nenhum dos jogadores, a responsabilidade total é minha, não é porque eu tenha tirado um ou outro agora, jamais fiz isso, e nunca farei, só que eu estou buscando, uma melhor condição para a equipe, e eu tenho por obrigação de fazê-lo, já que, com uma sequência de jogos, eu tenho visto que, a equipe não tem andado, adequadamente, dentro daquilo que nós queremos, exceção, uma ou outra partida, em que nós rendemos, dentro do esperado, mas, é uma possibilidade, que se abre agora, e eu espero que a equipe se dê bem, e atinja um bom futebol, são muitas substituições, sim, o Curitiba ontem, jogou 105 jogadores, e fez uma bela partida, outro dia, o Cruzeiro, teve 5 alterações, do clássico, para o jogo seguinte, e fez uma bela apresentação, isso aí, para mim, não conta muito não, eu quero ver o rendimento em campo. Dr. Val, você só teve oportunidade de testar, no coletivo de ontem, um trabalho hoje de posicionamento, você acha que no início, a partida vai ter um pouco de paciência, com esse novo Atlético? Olha, eu não sei, é muito difícil, às vezes, você ter a paciência do torcedor, agora, o Atlético também, tem que passar a confiança, não são jogadores inexperientes, são jogadores já vividos, a exceção do Heron, são jogadores, com uma sequência muito grande, aí dentro da carreira, e não há porquê nós sentimos, assim, um problema muito grande, não, eu acho que a equipe está, está preparada adequadamente, aí, para poder fazer uma grande apresentação. Dorival, na rua, a pergunta que me fazem, e deve fazer para os colegas também, teria acontecido algum problema, entre Dorival e o Magno Alves? Não, não, de maneira nenhuma, é apenas uma opção, eu vinha cobrando do Magno, uma postura, porque a mim, não é só o momento, do gol, não, eu tenho que observar, uma série de fatores, dentro de uma partida, e eu vinha cobrando, uma postura do Magno, algumas rodadas, e, a alteração foi nesse sentido, ele sabe muito bem disso. Dorival, no coletivo de quinta, dentro dessas sete mudanças, uma delas, o Mancini, como titular, trabalho tático de sexta, a gente observou, que o Renan Oliveira, já voltou para o time titular, o que está faltando, para esse encaixe do Mancini, para de repente, ele ser um jogador, já para começar jogando? É muito simples, hoje o Mancini está em forma, hoje ele está em uma melhor condição, há 20, 30 dias atrás, ainda não, o tempo do atleta, o tempo da comissão técnica, é outro, e hoje, hoje eu vejo o Mancini, com mobilidade, com movimentação, e, na iminência aí, de uma oportunidade, para poder jogar, bem diferente, do Mancini, de alguns dias atrás, quando ainda, vinha em cima, de um trabalho, sentindo, cada momento, desse trabalho, até porque, essa adaptação, ela é um pouco demorada, além do que, ele chegou aqui, em uma condição, ainda, bem abaixo, da sua, da sua, melhor situação, hoje não, agora, nessas alterações, eu tentei preservar, uma estrutura, dentro da equipe, mantendo alguns jogadores, e, também, observando, que o próprio Wesley, tem entrado muito bem, e, fisicamente, pelo menos, e a sequência do Wesley, é um pouco, é um pouco mais, mais direta, do que o Mancini, que ainda não teve, praticamente, uma estreia, um início, e vai tê-lo, rapidamente, se continuar, mantendo essa postura, que vem, apresentando, eu acho que, o Mancini, está em uma outra condição, e, apenas, aguardando, o melhor momento. O meio campo, o setor, mais afetado, tanto, pelas mudanças, obrigatórias, que você tem que fazer, talvez, ali, esteja, o ponto, de mais atenção, que é onde tudo acontece, a ligação com o ataque, o suporte, para a defesa, o meio campo, é o setor, que precisa mais cuidados, nesse jogo, o meio campo, sempre, é um setor, mais cobrado, em todos os aspectos, se você não cria, é porque o meio campo não cria, se você não defende, é porque o meio campo, não está dando sustentação. O que eu vejo, é que a equipe, tem que encontrar, uma regularidade, e nós, não, não vinhamos produzindo, dentro dessa condição, sempre, em alguns jogos, alguns detalhes, ficavam, muito em aberto, e nós, vinhamos conversando, sequencialmente, a respeito, de tudo isso, chega um momento, que você, tem que tomar uma decisão, foi no instante, que nós perdemos, também, dois jogadores, que vinham sendo titulares, que eram, também, o Serginho, e o Ricardinho, então, as alterações, elas, 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 elas se mostram, muito bruscas, mas, na realidade, não é isso, a realidade, é que hoje, esteja alterando, em três, ou quatro posições, e uma terceira, em razão do Berola, que, está com, ainda, com esse problema, de, de, de sentir, na virada do tempo, e eu, não posso arriscar, todo momento, logicamente, que ele, já melhorou, e muito, a sua condição, e eu, espero, que ele tenha, uma melhora, ainda maior, até o meio, desse ano, eu, acho, que o trabalho, que está sendo feito, é para esse, para esse objetivo, então, na realidade, são três alterações, que eu, esteja fazendo, nesse momento, na equipe, em razão, daquilo, que nós, estejamos observando. Bom, Dorival, desde que surgiram, as especulações, sobre, uma possível ida, do Dorival, para o Fluminense, nós não te escutamos, então, a pergunta é simples, você chegou a ser, procurado, por alguém, do Tricolor? Não, não, não houve isso, e todos sabem, que eu, eu procuro, é, sempre, respeitar, os meus contratos, então, já sabendo disso, eu tenho certeza, que, nenhum clube, irá nos procurar, ao longo desse ano, porque o meu contrato, é com o Atlético, e, jamais, eu vou, eu vou quebrá-lo, no meio do caminho, nunca fiz isso, não vou fazê-lo, e, para mim, a minha vida, é dentro do Atlético, até o fim desse ano. João, você falou a questão, aí do Magno Alves, é, dessa postura dele, né, o que que é exatamente, o que você cobrava do Magno? É, o atleta não é, só um fazedor de gols, o atacante não é, só um fazedor de gols, ele tem que ter, uma participação, um pouco maior, e eu vinha cobrando, isso do Magno, porque eu sei, que ele pode dar isso, tanto é, que ontem, no treinamento, ele me mostrou, claramente, que ele pode executar, então, é, é essa postura que eu quero, nesse momento, estou dando uma oportunidade ao Jobson, e ao Ricardo, eu disse a vocês, que eu acredito no Ricardo, e tenho certeza que ele pode, é, é, buscar uma recuperação em campo, e é isso que nós estamos tentando fazê-lo, o Atlético investiu muito alto, é, em vários jogadores, e você não pode descartá-los assim, de uma forma ou outra, eu acredito muito nesse grupo, acredito nesse atleta, e tenho certeza que ele também vai poder dar uma resposta positiva, a todos nós. Dorival, é, dos atletas que, dos reforços que chegaram para esta temporada, foram 12, apenas um, o Richarlison, que conquistou a vaga de titular, desde o começo, né, Magno Alves teve a oportunidade, a chance, e agora outros jogadores vão ter, desses que chegaram, é, isso acontece não só no Atlético, a gente percebe, é, por que é tão difícil um atleta chegar, e já começar jogando no clube, é a adaptação? Primeiro a adaptação, que ela é fundamental, e, de um atleta para outro, varia muito, isso é relativo, tem jogadores que levam até um ano, ou mais, para uma adaptação completa, é, e de repente, acabam tendo uma oportunidade, no momento que estejam, realmente bem, o Alisson aqui, do Cruzeiro, é um exemplo, claro, o ano passado ele chegou, em razão de, de especulações, de negociações, com certeza ele não estava tão bem treinado, não teve a oportunidade, de poder render, muito se falou, muito se cobrou, tem certeza, inclusive, que ele poderia estar, em listas de negociações, e de repente, ele tem uma oportunidade, no início do ano, porque, estava treinado, fez uma bela pré-temporada, a partir daí, o atleta passa a render, e assim acontece, com muitos outros, o Ricardinho, o ano passado, não vinha tendo o rendimento, que vem tendo esse ano, teve uma bela pré-temporada, se preparou adequadamente, e de repente, o atleta rende, produz, então, é dessa forma que acontece, são muitos e muitos exemplos, nem sempre, o atleta contratado, ele chega nessa melhor condição, e de repente, esse período de adaptação, é necessário, senão, você acaba até queimando, o atleta, numa condição, ou colocando numa condição, desconfortável, em que, ele não se sinta bem, não produza, e naturalmente, as cobranças serão muito grandes, e a partir daí, a recuperação, passa a ser muito mais difícil. O Daniel Carvalho, vem treinando, passando de coletivo, de jogo treino, já entra para os planos, para essa partida, ou vai esperar um pouco mais? Ainda não, o Daniel ainda precisa, de alguma coisa a mais, e nós estamos trabalhando, com paciência com o Daniel, para que o coloquemos, na melhor condição possível. Júlio, e o time do Vila Nova, que além de fazer o clássico, mais antigo do estado, com o Atlético, está aí disputando, vaga no G4, tem tudo para classificar, e o que vocês estão esperando, dificuldade nesse jogo? Primeiro, um jogo complicado, difícil, pelo nosso momento, que é natural, pelo posicionamento, da equipe do Vila, brigando sim, diretamente, por uma das vagas, e com certeza, esse momento, ele passa a ser decisivo, para nós. É um jogo, que ele tem uma outra conotação, não é um jogo comum, não será um jogo comum, com certeza, um jogo bem complicado, um jogo, onde a preparação, ela vai ter que ser, além do normal, para que façamos uma boa partida. Será fundamental, um bom resultado, para que possamos manter, a postura do momento. Dorival, a torcida esperava muito, a estreia do Hever, e do Leonardo Silva na zaga, o que você espera, do rendimento deles em campo? Olha, eu acho que, ter calma, paciência, dando tranquilidade, para que eles, joguem dentro do seu normal, eu acho que, está na hora, de todos nós, a equipe, de um modo geral, fazermos uma partida, à altura, e buscarmos, aí, uma, uma, aquele equilíbrio, que todos nós queremos. Eu acho que, são jogadores que vinham treinando, trabalhando há muito tempo, já jogaram, eventualmente, entraram, jogaram, participaram, estarão tendo uma oportunidade, a partir de agora, e, eu confio muito, nessa formação, que está indo. Dorival, mudando um pouquinho, de assunto, como é que é trabalhar, com o seu filho, na comissão técnica, como é que está sendo, essa experiência, e, o que é diferente, de trabalhar com o filho, como auxiliar, e do outro auxiliar? Não, ele é meu filho, a partir do instante, que ele entre, dentro do, dentro da, das, das áreas, do atlético, a partir daí, ele é um profissional, será cobrado, naturalmente, que, eu estou sempre, tentando observar, corrigir uma coisa ou outra, agora, ele se preparou, adequadamente para isso, vem me mostrando, vem, vem fazendo um bom trabalho, não é simples, não é simples, para um profissional, ter, uma pessoa da família, ao lado, mas, ele, 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 ele fez uma preparação, dentro, desses últimos, quatro anos, adequada, para que, um dia, ele pudesse, abraçar essa profissão, e, eu, tentei orientá-lo, da melhor forma possível, dentro daquilo que eu queria, que eu gostaria que acontecesse, e, senti que esse era o momento, ele já vinha, há três anos, trabalhando em outras equipes, e, eu acho que estava na hora, de uma, de uma, aproximação um pouco maior. Você sabe, por onde anda o Calil, Dorival? Olha, eu, eu, eu costumo respeitar a hierarquia, eu é que tenho que dar satisfação ao presidente, não ele a mim. Estão falando que ele está na Ucrânia, que a Azerbaijão, tem, não sei, eu sei que a semana passada, ele estava, em Aruba, agora, essa semana, eu não sei. Quer me apertar, né? Obrigado. Obrigado.